O cubo falta 3 minutos para acontecer, 3 minutos deve estar geral lá no cubo, vai travar tudo, muito tempo vai travar no cubo Tony boy, olha o nick do cara, quer agradecer ao motorista Tony boy, não vi, tiroso do cara, vai todo mundo lá no cubo velho Mano, olha quantos caras no tubo, olha quantos caras indo para lá, não, eu vou ver quando chegar lá, eu vou chegar na casinha Quer ver? Os caras devem estar iniciando uma partida agora, que faz 2 minutos velho, agora eles devem estar iniciando uma partida, nossa velho Olha quantos caras aqui já tem, meu deus Não, mas não tem, mil tem muitos caras, meu deus velho Vou fazer uma live, meu deus velho Vou fazer uma live, alt Z Alt Z, porra Transmissão ao vivo, iniciar Tô abrindo uma live Mano, olha o lag velho, isso porque eu tô fazendo live velho, tô com muito de FPS Mas nem porque eu tô fazendo live, não tá abrindo É só ficar voando cara, fica voando Meu deus, quantos minutos? Olha a cabeçada aqui Quinze Quatro segundos? Quinze Quinze segundos? Não, segundos não Um minuto, menos de um minuto, menos de um minuto, menos de um minuto Vai estourar Vai estourar Vai estourar Vai estourar Vai estourar Caramba, tá estourando Tá estourando Está estourando Tá vindo muito raio Tá vindo muito raio Caralho A galera vai ver que dá uma impulsão vai dar impulso no raio e agora virou 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 4 horas da tarde tem muita gente aqui você não tá ligado virou 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 4 horas da tarde 4 horas da tarde virou agora agora virou agora explode olha os cara é deixa eu ver como é que tá debaixo e olha que tá caindo Desce aqui embaixo, desce aqui embaixo, desce aqui embaixo comigo Desce aqui embaixo comigo Que isso, tá caindo um bagulho muito grande Acho que ele vai derreter, acho que ele não vai explodir Morri Eu morri Eu levei dano Eu tô morto em pé Eu tô morto, velho Eu tô morto Ele tá derretendo, velho Caramba, ele me jogou pra longe Eu tô morto, eu tô voando morto Me salva, me salva Não, não, não Não morri Caiu um bagulho Caiu um bagulho O que caiu do cubo? Caiu um negócio do cubo Eu gravei Tá girando, tá girando Deixa eu te estelar Ele tá girando Ele vai estourar Fica vendo, fica vendo Mano O que vai acontecer, velho? Ele tá girando muito Olha, caramba Olha ali, ele tá se abrindo Caralho Ele tá se abrindo Tá, porra, olha a cor dessa porra Caramba, tá branco Tá branco Vai estourar, vai estourar Vai estourar, vai estourar Caramba, vai estourar, vai estourar Caralho, que foda Que porra é essa da gente? Mano, será que acabou que o Fortnite vai explodir o mapa todo Essa porra vai explodir o mapa todo Vai estourar o mapa todo, será? Eu acho que vai Que isso? Tá, quando que vai parar essa porra? Quando que vai parar, não sei Fica olhando pra dentro Fica olhando pra dentro Cara, o barulho, mano O que é isso, velho? Mano, olha no meu personagem Tá, o teu boneco Que satósito Vê pra onde ele tá olhando Vê pra onde ele tá olhando Ele tá olhando pra esquerda Olha pra cima, olha pra cima Olha ali, olha aqui Olha isso A borboleta A borboleta que falaram A borboleta que falaram, velho O que é que falaram? Falando uma... Que isso, velho? Vai entrar em ti Ai, ela tá olhando pra borboleta Fica olhando pra dentro Pra dentro Olha o barulho Não dá Parou, eu não consigo mais mexer Que isso? Caramba, todo mundo Que? Que? Caralho What the fuck? Que isso, velho? Tá gravado, velho? Vou postar no canal Eu também gravei Eu também vou postar agora Caramba, agora eles não dão brincadeira Caramba, velho O bagulho do cubo Peguei essa borboleta na mão, mano Que isso, velho? Tá todo mundo aí, velho Tá todo mundo se matando Que loucura, velho Que top, velho Um vídeo de cima Eu quero pegar esse balão Muito massa Caguei Ficou massa pra caramba Eu vou postar no canal Deixa eu ver se mudou alguma coisa Tá gravado Isso vai pro canal Sem corte Pode pra que vai pro canal É isso aí Deixa o like aí Que fiz ao vivas Pra vocês, velho Só deixa o like e share, velho Tchau